E nesse vídeo você verá mais um grande lançamento nas boas lojas de ramo em blu-ray e DVD na mesma embalagem, hein, gente? Mas, antes de mais nada, eu me chamo Miguel Andrade, seja bem-vindo a mais um Dolce Video! E se você está chegando agora, já não se esqueça de deixar aquele like ali embaixo e se inscreva no canal para outros vídeos como este. É algo bem simples e que ajuda bastante o canal a continuar a crescer e a produzir vídeos como este que você curte, não é mesmo? Bom, e hoje nós iremos ver essa edição em blu-ray e DVD de Um Milagre Veio do Espaço, um filme de Steven Spielberg. Gente, havia uma época que, inclusive na Globo, né, eles anunciavam os filmes como, na Globo, na TV, né, anunciavam os filmes como Steven Spielberg, ele era sinônimo de efeitos especiais em filmes para toda a família. Não que hoje em dia ele não seja, mas não era comum que se falasse o nome do produtor, né, diante de um filme e geralmente a gente ficava empolgado exatamente com os efeitos especiais que esse nome traria, né, nós iremos assistir naquele filme, não é? O Milagre Veio do Espaço é um caso, é exatamente esse caso, né, ele é um produtor executivo, era um roteiro, inclusive um dos roteiristas, o Brad Bird, né, ficaria famoso anos depois como roteirista do Simpsons e depois como diretor, né, diretor do Gigante do Ferro, Os Incríveis, né, ele teve uma longa carreira na Pixar, não é? Bom, mas o Milagre Veio do Espaço, né, o filme dos anos 80 e ele tem um cheiro incrível de locadora da época, a gente consegue imaginar facilmente uma ida, a locadora veio, só virar para essa capa e depois ver o filme, né, é muito da época, muito dos anos 80. Não confunda o Milagre Veio do Espaço com o Cocu, né, que é antes, Cocu 1, Cocu 2, embora seja com o mesmo elenco, né, no mesmo casalzinho de idosos, é outra história, beleza? Aliás, essa história, né, ela faria parte da série Amazing Stories, né, Histórias Incríveis, que o Spielberg tentou resgatar aqueles seriados de episódios de coisas incríveis, né, fantásticas, e ele gostou tanto, né, do roteiro que ele acabou transformando em um filme, não é? Com a Jessica Tandy, havia umas épocas que a Jessica Tandy, ela aparecia onipresente, não é? Ela estava em todo tipo de filme, porém, ela era uma das atrizes, uma das poucas grandes atrizes que tinha cara de velhinha, não é? Não, não, ainda mais no cinema, nas artes, né, não é só você ser velhinha, você tem que ter cara de velhinha, e ela tinha essa carinha de velhinha, não é? Eu lembro um exemplo, assim, que acho que você vai acordar comigo, A Deneuve, no Dançando no Escuro, é difícil, né, com aquela carinha de plástica, achar que ela era uma operária com um vincinho na cabeça, né? Então, esse é o caso da Jessica Tandy, nos anos 80, né, ela teve em vários filmes, e algumas vezes, né, fazendo a parceria com o Home Crown, né, Ambos, eles têm, no passado, trabalhos com o Hitchcock, né, ela em Os Pássaros, e ele em vários filmes, né, inclusive como colaboração no roteiro de Rope, Fechinho Diabólico, né, mas ele também está como ator em Um Barco e Nove Destinos, e é a sombra de uma dúvida, se não estou enganado, hein? Bom, essa edição da World Filmes, ela vem com esse diferencial, que eu acho bem divertido, né, que a capa faz sentido assim, na horizontal, né, a luva, na verdade, né, apenas uma luva na horizontal, não é? E aqui atrás, como sempre, né, o que vem de brindinho e as especificações. Nós temos, além da dublagem em português, também tem uma dublagem em espanhol. Tem aqui uma dublagem também em espanhol, além da em português, né? Miguel é a dublagem clássica, eu não sei, gente, eu não sei, né, tem uma dublagem em português. A história é muito interessante, né, sobre, é uma turma de velhinhos, né, que se vê às voltas com uma construtora, né, que quer derrubar o imóvel deles, né, pra construir um arranha-céu, né, um assunto que faz sentido até nos dias de hoje, pra quem mora numa grande cidade. Eu, por exemplo, vivo reclamando, né, dos lindos casarões da minha cidade, que desaparecem de um dia pro outro, e não pra virar uma coisa bonita, pra virar uma espécie de caixote, né, sem, literalmente, sem eira nem beira, né? Na realidade, esse é apenas o ponto de partida, né, eu acho que eles estão conversando sobre algo mais profundo, né, sobre o fim da América romântica, né, de, é, naquela década de 80, naquele ponto, né, estava roindo totalmente, né, para os novos tempos, não é? Bom, existe um disco em Blu-ray, né, que tem o trailer, né, e tudo isso, e também um disco em DVD, que tem exatamente o mesmo conteúdo, mas pra quem prefere a mídia, ou não tem mais o leitor de Blu-ray, né, pode ser que isso aconteça, você terá isso em DVD, não é? O Extra, né, em ambos os discos, é o trailer original da época. Bom, e o principal bônus é um CD de áudio, muito legal, com a trilha sonora, de Batteries Not Included, né, o milagre veio do espaço. Vamos ver, gente? Na prática, né, aqui é a lua, papel rígido, né, aquela qualidade, o ano, filmes de sempre, né, aliás, eles enviaram pra gente, então, é, poder mostrar pra vocês, então, quero agradecer aqui, de antemão, a gentileza, né, desse mimo, que nós recebemos, né, para poder mostrar e agradecer a confiança, né, que eles, é, tem na gente aqui no nosso canal, não é? Bom, aqui já é a capa mais próxima do que a gente via nas locadoras, ou seja, tem mais cheiro ainda, né, da época, dos anos 80, não é? E é pesado, gente, até por ser três discos, mas posters e cards, né, é, é, é um material bem pesado, é um produto bem pesado. Vamos abrir, aqui tem o, o Blu-ray, o disquinho azul, aqui temos o, disquinho normal, né, o DVD normal, não, aqui temos o DVD, e as artes, olha que interessante, aqui é a arte da luva, aqui é a arte, da capinha, né, bom, vamos ver o que temos aqui, aqui é um pôster, né, um mini pôster, o milagre, ver o espaço, legal eles incluírem o asterisco, não é? Como o nome original, que é uma referência aos brinquedos, da época, né, dos anúncios, que as pilhas não estavam incluídas, isso aqui são cards, olha que fofinhos, mas é meio, sei lá, aquela, hipocrisia holiudiana, aqueles, aqueles, discursos contra a poluição, discursos contra, a destruição, da beleza da época, mas, contra a partida, eles vendem um monte, de bonequinhos, brinquedinhos, plástico, né, olha aqui, o imóvel, né, o milagre, veio no espaço, são artes, artes da época, bom, eu confesso, pra vocês, que eu, nunca, vi, este filme, eu nunca assisti, este filme, eu vou assistir, hoje ainda, eu fiquei curioso, eu fui ver, o material, né, dentro, e eu assisti o trailer, e fiquei curioso, porque também é um tema, que, eu sou bem, me diz muito, né, fala muito, a respeito, eu, diz muito, sobre mim, né, eu me interesso, pra caramba, né, sobre essa, essa, isso das pessoas, do momento, acharem que tudo, que é antigo, do passado, pode ser destruído, e pode ser construído, qualquer coisa, no lugar, que seja novo, que seja, moderno, não é, então, eu vou assistir, com certeza, legal, hein, que está, trilha sonora, né, em cd, Silvio Spirig, os créditos, 1987, Universal City Studios, e aqui está, ele, como sempre, padrão, no filme, eles tentam, reproduzir, um disquinho de vinil, né, já que era, o formato da mídia, da época, da época, e aqui, olha, que legal, tem uma contra capa, tem uma contra capa, ah, que legal, e é um frame, do filme, olha, que legal, do Blu-ray, ameinho, a filmes, que ideia genial, usar, usar, dos remis, em alta qualidade, né, do próprio filme, muito legal, bom, e é isso, eu achei, um luxo, vou querer assistir, quanto antes, se não passou, o filme, que eu queria assistir, vocês acompanharam, alguma dúvida, deixa aí, nos comentários, lá, aqui está, vamos colocar, de trás para frente, os cartões, o pôster, e, trilha, trilha sonora, e também tem, cara, do cinema, holo-indiano, da época, hein, bom, e é isso, este vídeo, vai estar por aqui, peço novamente, para você, não esquecer, de deixar o seu, like, ali embaixo, e se inscreva, no canal, para outros, vídeos, como este, no Instagram, eu sou, Miguel Andrade, ou zero, zero, e a gente se vê, no próximo vídeo, até mais, tchau, 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 tchau,